Música 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 100 Direita 6 Esquerda 6 Direita 5 A travada direita é 160 Direita é 160 Música Música Esquerda 6 Direita 6 12 Esquerda 6 A travada para a esquerda 5 no sinal A travada para a esquerda 5 no sinal Direita 4 Para a esquerda 6 30 Esquerda 6 30 Direita 6 100 Lá em cima Direita 6 para a esquerda 5 30 30 Direita 6 Esquerda 6 Direita 6 30 Esquerda 6 Fica para a direita 5 e abre 5 e abre Para a direita 4 1 Com a esquerda 4 e fica Fica para a direita 4 redonda 4 redonda e atenção esquerda 2 É 2 Direita 6 e abre Para a direita 6 30 Esquerda 6 por dentro 100 em linha Em linha Em linha Lá em cima entra tarde para a direita 3 redonda É uma 3 redonda Esquerda 6 Direita 6 e atenção esquerda 2 100 Esquerda 2 100 Lá em cima Lá em cima é uma esquerda 1 Esquerda 1 Loco direita 4 Fecha para 3 Direita 4 e fecha para 3 Se assenta à vista Lá em cima direita 6 para a esquerda 6 Se assenta à vista É uma esquerda 6 Se assenta à vista Lá na frente esquerda 4 longa Para a direita 4 Para a direita 4 Loco esquerda 3 30 E agora uma direita 6 pelo meio passa a 4 No fim do muro Só no fim do muro passa a 4 Vamos Esquerda 3 30 Direita 2 Loco esquerda 6 Esquerda 6 E direita 2 para a esquerda 6 Esquerda 6 Esquerda 6 Esquerda 4 60 E agora uma direita 3 No fim do muro 30 No fim do muro 30 No fim do muro 30 Esquerda 3 longa 100 À vista Lá em cima Direita 6 longa 100 Direita 3 longa e sai a 6 Direita 3 longa e sai a 6 Direita 3 longa e sai a 6 30 E agora uma esquerda 4 pelo meio 30 Esquerda 4 longa 30 Vai direita 3 longa e sai a 6 E agora uma direita 4 e uma esquerda 4 e uma esquerda 4 vezes uma e mais uma e 100 Lá em cima, esquerda 5 E atenção, direita 1 Atenção, direita 1 Sem à vista Lá em cima, direita 3, volto Esquerda 4 Esquerda 4 60 E faz linha para direita 4 E atenção, deixa com esquerda 3 e bonito Deixa com esquerda 3 200 Lá em baixo, direita 6, vai travar forte Para esquerda 2 Travar forte, para esquerda 2 E esta pode ser? Obrigado Logo, direita 6 e atenção, direita 2 Bom, com esquerda 4 longa E abre Abre, para direita 3 Esquerda 5, 30 E agora uma esquerda 3 pelo meio Para esquerda 4 Esquerda 4, 60 E atenção, direita 3 E atenção, direita 3 Com esquerda 3 30 E esquerda 4, 1 Direita 4 Direita 4 Para esquerda 4 Esquerda 4 E atenção, direita 4 E atenção, direita 3 Direita 3 Esquerda 5 Esquerda 5, 100 Lá em baixo Atenção, esquerda 2 30 Esquerda 2, 30 Bom, direita 2 Com esquerda 2 E fica Com esquerda 2 E fica para direita 6 30 E atenção, direita 2 Mais 30 Esquerda 3 longa E fica para direita 2 E longa Fica para direita 2 Com esquerda 6 Esquerda 6, 100 E em linha E longa Fica para direita 5 Vou atravar para esquerda 2 É atravar para esquerda 2 Direita 4 Longa esquerda 4 Com esquerda 6, 30 Direita 3 Longa esquerda 3 Para direita 3 Longa esquerda 4 Para direita 3 100 Vamos Esquerda 6 Pela meio E um atravar para esquerda 4 30 Esquerda 4, 30 Direita 4 Para esquerda 4 E fica Para direita 3 Com esquerda 3 E direita 5 E abre bem para direita 2 60 Direita 2, 60 Esquerda 3 Esquerda 3 Com direita 6 Direita 6 Esquerda 5 Atenção à travagem Para uma 2 Longa, longa Direita 2 Longa, longa É longa, longa Esquerda 6, 30 Esquerda 5, 30 E atenção E atenção Direita 4 Longa, longa Esquerda 2 Já sabes Longa, esquerda 2 Bom, 300 Lindo A boa está acabando Direita 4, longa Direita 4, longa 30 Para esquerda 2 É longa Para esquerda 2 Muito bom Fica Direita 6 E vamos para a meta Siga Vamos para a meta Muito bom É, vai Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir